Oi! Meus queridos araricos de Brasil e do mundo! Olha quem chegou aqui mais uma vez para o nosso canal, eu mesmo, Claudinho Artesão, direto de Márcio Alagoas, trazendo mais dicas simples, importantes e eficazes para todas as pessoas que são apaixonadas por orquídeas como eu, tá aqui, coxonilhas, pulgões, carapaças, fungos, essas pragas indesejadas que chegam nas nossas orquídeas, sem avisar, né, gente, ela pode chegar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então, mãos à obra, a gente tem um forte aliado contra ela. Quer aprender? Quer! Então, eu vou ensinar para vocês aqui, muito simples, 0800, sem a gente usar adubo químico, né, para não espantar as abelhas, para deixar a planta saudável, com vida, forte e maravilhosa. Vocês estão vendo como elas foram atacadas. Esse daqui é um dendróbrio agregato lindo, mas ele está cheio de coxonilhas, de pulgões. A gente vai dar um jeitinho, meu amigo, calma, não fique desesperado, não. E aqui uma catileia labiata, pequena, né, ela já fez brotação, dá para ver lá no finalzinho dela. Ela foi atacada também por fungos, né, é uma praga bem comum que acontece nas nossas orquídeas. Ah, elas também atacaram as suas orquídeas, e vocês não sabiam o que fazer. Acabou a conversa, porque eu cheguei, eu não sou o anjo das orquídeas. Ahá! Então, meu amor, a gente vai resolver. Simples assim. Mas antes, viu gente, não esquece, se inscreve aí nesse nomezinho. Inscrever-se no nosso canal, é importante. Aperta nesse sininho para receber notificação. Sempre que eu aparecer com vídeo novo, com dica nova, com coisas novas, falando de orquídeas, meu amor, você vai receber um sinalzinho. Ahá! E você vai assistir, se tiver com tempo. Se não tiver com tempo, guarda para assistir depois, porque as dicas são importantes, todo mundo está adotando. Acabou o misticismo das orquídeas. Quem foi que falou que só florescia, que só crescia com a brotação? Mentira! Tudo mentira. Eu, todas as minhas orquídeas fazem floração. E olha que são muitas, vocês viram aqui todas as espécies. Todas crescem, enraizam, fazem vegetação, ficam exuberantes, fazem florescência maravilhosa, sem uso de adubo químico, a não ser o uso do feijão enraizador. E agora, meu amor, o uso do sabão de coco, para quem não sabe, né? O sabão de coco, ele é 100% natural. Ele é fácil aqui no Nordeste. Eu sou de Alagoas, mas quem for de São Paulo, vende também. Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso do Sul, Rondônia, até fora do país tem. Se não tiver, liga pedindo para um amigo e o amigo vai resolver. É muito eficaz e importante. Não agride a planta. É um produto 100% natural. A gente usa as cascas de coco. A quem ia provar? Ahá! Eu dei aula, ensinei como cultivar na casca de coco, que tem que fazer aquele processo todo, né? de tratamento da casca por conta do tanino, né? Então, vocês aprenderam. Mas a gente também usa a partir da polpa do coco. Eles fazem um sabão. Ele tem um óleo que ajuda a remover as... essas pragas indesejáveis, né? A gente vai aprender agora o passo a passo. Você vai precisar de uma barrinha de sabão de coco. Nada de detergente de coco. Não, nada de produto químico. Chega! O planeta agradece. As plantas agradecem. Os insetos também agradecem. Então, gente, uma barrinha de sabão de coco. Eu vou precisar de uma ou duas escovinhas de dente. Aquela que a gente iria descartar, jogar no lixo, né? Ficou macia, né? Afolosou, como diz a história... O nordestino é doido. Ahá! Afolosou, meu amor, tá boa para as orquídeas, porque não machuca. Então, a gente vai precisar também de uma colherinha. Simples assim, menina! Pra que tanto mistério? Pra que tanto segredo? Tanta complicação? O 12 por 11, o 20 por 20, o 50 por 50. E as minhas orquídeas tão lindas. Tem surpresa, vocês vão ver muita planta florindo. Cistopode florindo. Encicla rande florindo. Encicla de croma florindo. Prato cheia florindo. Rodriguesia florindo. E o trelelê florindo. Até eu florir. Ahá! Sem uso de adubo químico. Vamos ao que interessa, que o resto não tem pressa. Hoje eu cheguei chegando. Estou aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos os seguidores do Brasil. E olha que não são poucos não, viu? São muitos. Principalmente ao nosso grupo no Facebook, que é a cara da riqueza, né, meu bem? Porque as... Quem manda... Quem manda no Facebook, quem é? Ahá! Orquídeas do Brasil e ararinha azul. Grupo com alma, cheio de amigos do bem. Mulheres maravilhosas, homens poderosos. Claudinho artesão. E todo aquele grupo maravilhoso de orquidófilo. Molhou, ligou a aguinha. Ó, olha a água. Ui, chega a água. Tá boa. Tá bem geladinha. Então a gente vai molhar a escovinha de dente. Muito simples, gente. Molhou, passou no sabão. Olha a dica do Claudinho. Oi, quem vai querer? 0,800 não paga nada. Passou, molhou mais uma vez. A gente vai pegar... Eu vou começar logo pela cartiléia. Olha como ela tá feia. Dá uma molhadinha na planta. Dá pra ver, gente. Molha bem. Fecha a água, né? Pra não desperdiçar. Então você vai passar. Ó, muito simples, ó. Vai escovar toda a planta, as folhinhas, o pseudobulbo, o bulbo. Só não esfrega as raízes, não precisa. A parte frontal, a parte traseira, né? Que é essa parte de trás. Porque ela já tá com toda a planta. Elas são terríveis, meu Deus. Mas a gente consegue vencer elas com sabão de coco. Pode ser que não precise da colher. Tem casos que não precisa, né? Passa, vai olhar, vai ver. Principalmente, gente, nessa parte daqui de baixo. E na parte de trás, que é onde elas se escondem. Elas são péssimas. Passou. Pronto. É muito simples. Molha de novo. Vai pressionando com os dedinhos. Lavando mesmo, de verdade. Com muita vontade, ó. Já aproveita daquela hidratada, né? Porque o calor tá muito grande. E olha o tan-tan-tan-tan-tan como ficou linda. Linda, né, gente? Ela fica bem perfeita. Deixa eu colocar bem perto pra vocês verem. Linda, né? Olha pra isso. Então, o sabão de coco, ele tem esse poder. Antigamente, as nossas mães usavam quando a gente era bebê. Pra fazer nascer cabelo. Ele é cientificamente comprovado, né? Ele tem um óleo já natural, que não deixa na planta impregnada. Diferente daquele óleo de mim. Eu falo mesmo. Pois é. O sabão de coco, ele tem um poder extremamente importante pras orquídeas. Eu adoto nas minhas orquídeas. Todas as espécies, você pode tá fazendo isso até nos catacetos. Que eles também juntam praga. Passou, viu como eles ficam brilhosos. E aqui vai ficar por uma semana lindo. Você vai molhando. E essa proteção, ele cria como se fosse uma película. Uma bolha protetora pra planta. Se acontecer de reincidir a praga, faz de novo. Pronto. É difícil de fazer? Eu mesmo não achei, não. Então, tá. Vamos pra outra planta pra vocês verem como funciona. Vou deixar ela aqui, porque senão vai virar. Vai ser um desastre. Gente, agora vejo o agregado. Molhou. O mesmo esquema. Molha. Né? Deixa ele molhando. Porque a medida que vai molhando... Deixa aqui, né, gente? Pra vocês verem que ficou linda. Ficou tão linda. Tão perfeita. É assim. São dicas fáceis. Às vezes o povo gasta tanto, né? E nem resolve. E uma dica tão simples no sabão de coco. Uma simples escova de dente. Nada especial. Acho que pode encontrar até na rua a escova. Ó. Passou. Fez aquela espuma bem maravilhosa. Pegou a folhinha. Lembre-se que tão cheia de bugões, né? Ó. Vai passar. Flexionar bem. No burro também. Na parte de trás até que não tem, não. O dendróbrio agregado, ele tem até duas folhas. É uma característica comum da planta. Ó. Já tá removendo. Graças a Deus, querido. Eu quero você florindo. Então, a praga, além de ser perigosa, né? Podendo levar a planta à morte. Ela atrasa o crescimento da planta. Ela atrasa a inflorescência da planta. E ela faz a planta desfinhar. Tirando a força da planta. Porque ela furga a seiva da planta. E com isso a planta vai ficar feia. Ui, deixa eu desligar a água aqui. Né, gente? O desperdício. Pelo amor de Deus. Eu já tinha esquecido, né? Aqui, tão atento com vocês. Então, passou bastante. Na parte de trás quase não tem. Mas é bom passar pra se certificar. Algumas plantas, algumas orquídeas, a gente tem uma facilidade maior na remoção. Essas folhinhas, eu senti uma facilidade. Com a planta ensaboada, você vai pegar uma colherinha. E você vai começar a remover. Ó, a colherinha, ela permite, ela lhe dá facilidade na remoção de algumas que são bem insistentes, viu? Atrevida. Mas ela sai tudinho. Ó, tirei. Vai flexionando. Ó, ó. Tô escutando o barulhinho, ó. Ó. Então, sou eu que estou removendo os pulgões, as colchonilas, as carapaças. Tem umas pretinhas, viu? Vai saindo tudinho. Show! Pronto. Já tirei de quase toda. Ó, aqui também tem, ó. Importante, viu, gente? Tem que esfregar bem pra sair tudo. A remoção ser perfeita. Tem mais um aqui. Deixa eu ver se tem por trás. Mas por trás também tem, olha. Ó. Passa. E ela não sofre nada, gente. Nada, nada, nada. Por quê? Porque o sabão, o sabão de coco, ele também tem uma ação de limpeza. Eu uso também o sabão de coco nos meus gatos. E o pelo fica maravilhoso. Maravilhoso, sedoso. Foi daí que eu tive a ideia de fazer nas plantas. A gente já usava em outras plantas sem ser orquídea. Mas quando a gente usou nas orquídeas, a gente teve... Olha aqui quantas. Quando a gente usou nas orquídeas, a gente teve uma surpresa, né? Vocês sabem. Também tem o fumo, né? Aquele fumo que as pessoas fazem. Uma solução com água, coloca. Gente, existem muitas dicas simples e muito eficaz. Que a gente nem precisa estar gastando o nosso lindo e rico dinheirinho. Viu, meu bem? Chegou o Mr. M das orquídeas. Tudo eu vou contar. E eles vão me odiar. Ah! Pois é, cheguei. Cheguei para vocês, né? Que não querem gastar com adubo. Que não querem gastar com agrotóxico. Né, gente? Chega! Já demos dinheiro demais para ele. Então, está aqui as dicas bem simples. Vá usando a água. Olha que remove tudo. Eu fico louco! Cadê que tem mais? Não tem mais, não. Ó. Usa um pouquinho a água ligada. Não tem problema, ó. Ó. Vai passando, ó. Perfeito! Tá, 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 tá! Olha como...